e aí galera primeira chuva aqui no é esse mês de novembro né e aí os passos estão muito alegre já né alegria dos pássaros com ribansã né não sei se vocês conhecem com ribansã dá pra ver não né então galera força d'água ó os pássaros como como estão no seu nome desse pássaro que tá cantando mas vou mostrar o negócio aqui pra vocês aqui ó ó tá querendo chover ainda acho que o tempo né vai continuar chovendo aqui beleza ó galera só que aquele passarinho ali galera tá cantando ali ó a gente conhece ele com maria fita né sei se na região você tem um parceiro pequeno e o macho é uma cabecinha vermelha ó e ali tem um golinha também e tá um pouco distante dá para ver não galera mas ele aqui ó e isso aqui é conhecido com maria fita o avô beleza beleza então é isso aí galera ó ó a alegria dos pássaros ó esse pássaro que voa ali galera é com ribansã que é conhecido com ribansã né não sei aí na região de vocês ó golinha ali ó ó a rogolinha e é e tem um espaço em ouvir daqui galera mesmo aqui no meio aqui dessa planta aqui ó é os dois um que estão calados e o outro aqui ó o o o o ó o caro do ar e a ó o o o o o o o o e aí é isso aí galera um pouquinho um pouco seco aqui né pouco seco não tá totalmente seco aqui com chuva de ontem à noite né com certeza vai vai melhorar aqui logo logo tá tudo feito aqui certo o sertão é desse jeito ó só espere aqui que tá vendo eu mostrei para vocês em um vídeo aí ó entendeu e ele tá um tá vendo aqui certo é o único aqui ó é o único tá ver beleza e se eu consigo mostrar um tetel aí para vocês galo de campino aqui ó tá aqui no pereiro ó pardal a alegria dos patos é grande agora ó ó ó ó o pardal preto aqui ó ó ó tá vendo aí ó ó ó e esse é o cartel aí ó e abitão quero quero é isso aí é isso aí até até aqui uma região chama até até outro quero quero eu ali tem uma ri-maçanga eu vou mostrar para você o que é a ri-maçanga ela parece um asa branca entendeu essa aqui grandinha aqui ó tá vendo eu encosto mais para mostrar ó ó é isso aí que voaram ali felizmente os cabos matam muito aqui os caçadores ó ó ó galera ó ó e ainda ficou ali ó eu quero mostrar ó oi 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 aquela planta lá como é que tá vendo ó e aqui tá os pardalzinho aqui ó e é isso aí galera alegria só aqui ó o pão chuva oi eu mostrei para você de perto e olha galera hombre sana Oh, está chegando mal. Eu acho que o cara conhece como peitica, não sei se é isso mesmo, entendeu? Eu acho que o cara conhece como peitica, não sei se é isso mesmo, não sei se é isso mesmo.